Podem tirar o urso da selva, mas não podem tirar a selva do urso. Paddington na Amazônia Não te esqueças, meu querido, se por acaso te voltar-se a perder... Isso eu rugi. Paddington, há uma carta para ti, veio do Peru. Oh! Caro Paddington, receio ter notícias preocupantes sobre a tua tia Lucy. A tia Lucy está desaparecida. Foi ela que me criou quando eu era uma cria pequenina. Tenho de a encontrar. Umas férias de família no Peru. Peru? Peru? Assim de repente? Ah! Bem-vindo ao Peru. Mas que bonito. Barco. Voilá! A tua tia Lucy parece que partiu numa espécie de aventura. Já todos ouviram falar da lenda do Eldorado? Estás a falar... Belas batatas. Não, a cidade é que é toda feita de ouro. Oh, certo. Paddington, deteste-te dizer isto, mas a Amazônia é muito... Estou... Oh! Grande. Por aqui. Obrigado. Deve ser já... Aqui, acho eu. A minha família está amadaçoada. Febre do ouro. Estranho. Símbolos incas? Limpar só a seco? O lenço da tia Lucy... Entra na grande aventura. Ah, Dictane! O que estás tu a fazer aí? Temos uma pequena emergência. Tudo a posto! Do mais famoso... Temos de a encontrar. A tia Lucy nunca iria abandonar-me. Urso de todos. Tu não queres saber do tesouro? Há coisas muito mais importantes que o ouro, Sr. Hunter. Onde estás, tia Lucy? Urso, onde é que estás? Ah, foi por pouco. Eu estou bem. Peddington na Amazônia. Brevemente.